Um fato bem diferente e também bastante curioso, está acontecendo aqui nessa rua, Rua Macharanguape, no bairro do Tirol, próximo aqui ó, a Casa de Saúde São Lucas. É tudo por conta dessa árvore aqui ó, um goiti, uma árvore típica aqui do Nordeste, que está chamando a atenção de muita gente que passa por aqui também. Olha só, tudo por conta dessa água ó, dessa água que está jorrando de dentro aqui do goiti. Os lavadores de carro ó, inclusive já se utilizam dessa água para poder realizar o seu serviço. Mas olha só, eles aproveitaram, vou tirar o caninho aqui, que dá a impressão que tem um cano, ó, a água vem mesmo aqui de dentro. Ninguém sabe exatamente que fenômeno é isso, e se cientificamente isso tem uma explicação, mas o que se sabe é que a água realmente está jorrando aqui de dentro. Mostra aqui ó, não tem nenhum cano aqui, mostra Marcelo, tem condições de mostrar aqui dentro? Ó, a água, uma água limpa, cristalina, que inclusive serve também para que as pessoas utilizem para realizar alguns serviços aqui próximos. Você é lavador de carro, né? Vem cá ó, vem cá por favor, vem cá. Vem cá. De onde é que você tira a água para lavar os seus veículos? Paz, eu tiro a água aí desse pé de árvore. É? Mas você, há muito tempo que jorra água nesse pé? Rapaz, o pessoal fala aí que é cinco meses. Cinco meses? É. Agora de onde vem essa água, você sabe? Paz, vem daí de dentro, agora eu estou achando que é um olheiro de água. Um olheiro? É. Mas não é da árvore não? Rapaz, provavelmente pode ser, que vem daí de dentro, né? Aí você, todo dia você tira água daqui? Todo dia eu tiro uns 10, 15 baldes d'água daí. É? Coloca o caninho lá para a gente ver. Olha como realmente a água jorra. O cano está aqui dentro. Coloca o cano aí para a gente. Olha como é que fica. Eles colocam aqui um pedacinho de cano. Aí como se fosse uma bica. Fica aí como se fosse uma bica, uma torneirinha ó, jorrando água toda hora. Vou conversar com o pessoal. Vem cá vocês. Vocês têm conhecimento de alguma árvore que jorra água? Não, não. Não, não. Primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. O que você acha que é isso aí? Sei não. Não? E a senhora? Eu também não. Eu vi ontem e fiquei admirada. Fiquei admirada. Fiquei. Mas a senhora não é um cano dentro não, né? Não estou sabendo. A senhora viu? Olhou bem lá? Sei não. Eu olhei, mas não vi não. Não viu? A senhora olhou já? Não, eu não vi cano ali não. Não vi o quê? Eu estou vendo o cano, lá está. É, mas a água jorra naturalmente. É. A senhora viu que sai naturalmente da água. Já eu vou botar aquela mangueirinha. Agora de onde eu não sei de onde vem. Eu sei que a água é morna. A senhora viu a água já? Eu vi, mas não acredito não. Nem imagina de onde sai a água? Não, de jeito nenhum. Você trabalha aqui? Trabalho de São Paulo. É? Já sempre observa aqui o cano? É, tem uns três meses que nem é quando sai água aí. E olha só, quem passa aqui tem que dar uma paradinha, ó. Porque lógico, chama a atenção de quem passa. A senhora também... Como é que é? Me diga uma coisa, já tinha visto uma coisa semelhante? Isso é uma das coisas belas que o Brasil oferece. O Brasil tão cheio de sofrimento, de tanto político, ladrão, corrupto, anistiado. Aparece um milagre desse, né? É um milagre. É um milagre. É um milagre. A água... O senhor já observou que vem... Não, essa água aqui é um milagre de Deus, né? Vem de dentro mesmo da árvore? Dentro da árvore, dentro da árvore. Não tem nenhuma armação aqui. Nada acontece. Porque por baixo, absolutamente, não dá para essa água chegar até aqui, né? Nossa, olha como é que está a raiz aqui, Marcelo. Mostra bem a raiz. É mesmo uma raiz grossa, né? Ou veja que uma raiz que está fincada mesmo no chão, aqui não tem por onde vir nenhum cano, alguma coisa. E aqui, visivelmente... Isso é um caso fantástico. Fantástico. Simplesmente fantástico. Isso já... A Caerno, inclusive, já tentou, pesquisou, mas a rede que abastece, aqui não passa. Aqui por baixo, passa bem distante. Entendeu? Cientificamente, isso não tem uma explicação. Mas o que se sabe é que muita gente vem aqui, justamente, nessa árvore, visitar aqui o famoso chafariz. Com a imagem de Marcelo Diniz, apoio técnico Paulo Barreto, Gilson Moura, aqui e agora.